E pessoal, antes de a gente começar aqui o vídeo eu tenho uma novidade muito especial pra vocês Sim gente, quando a gente chegar aos 200 mil inscritos aqui no canal Eu vou estar sorteando lá no meu grupo do Roblox 10 mil Robux Isso mesmo gente, 10 mil Robux Dá de comprar muita coisa, vocês não tem ideia de quanto é 10 mil Robux Então já compartilha esse vídeo pra todo mundo Manda um canal pra todo mundo pra gente chegar logo aos 200 mil inscritos E fazer esse mega sorteio É isso, um beijo a todos e bora lá pro vídeo Oi, 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 opa, gini Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no Meep City E meu Deus do céu, olha o tanto de gente que já tem aqui E hoje gente, eu irei fazer mais um vídeo Daquele que nem eu fiz há um tempo atrás Que é visitando casas de inscritos Mas gente, eu não vou conseguir visitar a casa de todo mundo que está aqui Porque demoraria muito Teria que ser um vídeo de umas 10 horas mais ou menos Mas eu vou visitar aqui quem eu conseguir E gente, eu quero que vocês comentem aí no final do vídeo Que casa que vocês acharam mais criativa E a casa mais legal Eu vou estar vendo todos os comentários de vocês Então pessoal, eu já quero que vocês deixem o like E bora lá pra primeira casa de um inscrito ou de uma inscrita E pessoal, vamos aqui na primeira casa Que é da Juju Mine Girl Que é do lado da minha Então vamos aqui ver primeiro a casa dela Como é que é por fora Nossa, até amanheceu aqui Olha que legal as plantinhas dela, gente Parece mini árvores Que legal, nem sabia que tinha Aqui tem mais plantinhas Tá, vamos entrar aqui Ela gosta bastante de planta Pelo que eu vi aqui Então vamos entrar na casa Nossa, gente A casa dela é muito bonita Então só pelo que eu vi aqui Eu já vi que é super bonita Vamos começar pelo lado de lá ou de cá Vamos começar pelo lado de cá Aqui tem várias camas Ó, azul, cama azul Adoro cama azul Vamos ver aqui Aqui tem um PC E uma cadeira Pra ela poder jogar Eu creio Aqui o que tem aqui Aqui acho que ela ainda tá construindo Ou não tem ideia de construção Então vamos aqui pra próxima Próximo não Pra próximo lugar Vamos pra cá Aqui é a cozinha Gente, que bonita a cozinha dela Ficou muito bonita Sério Eu achei bem bonita Melhor que a minha, né Que a minha casa não tem Olha, gente Que legal Que bonitinho Eu não tenho essa criatividade aqui Pra decoração não, gente E vamos ver aqui Ó o banheiro dela, gente Super chique Deixa Eu quero tomar banho Tomar banho aqui na banheira Eu super à vontade aqui Na casa da inscrita Vamos ver aqui Vamos ver Ó, gente Esse aqui é o quarto dela Olha aqui Amarelinha A Mip dela Que fofinha Gente, olha só Ela deve gostar Ela deve gostar Ela deve gostar de That Run Porque tem um pôster Bem grandão aqui Olha a cama dela Tem um dinossauro Nessa cama Só pra avisar Olha aqui, gente Que legal E vamos ver aqui Essa parte maior Gente, olha só Tem até um canhão O que esse canhão faz? Nossa Nossa Faz vários confetes Ela tem Nyan Cat Nyan Cat na TV Ela tem uma lareira aqui Porque tá frio, né? Tá muito frio E ela tem uma piscina de bolinhas E tem 15 pessoas na casa dela Tá fazendo sucesso Na casa, hein? Tá fazendo sucesso Gente, eu amei a casa aqui da Juju Então vamos pra próxima Gente, cheguei aqui na casa da Anna World 15 Olha aqui a casa dela por fora É toda branca Tem várias flores brancas também E olha, gente Muito, muito bonita a casa dela por fora E agora vamos entrar lá dentro Tomara que esteja aberta Tá aberta, né? Então bora lá ver o que que tem Nossa Tem um tapetinho aqui já na entrada Vou começar por esse lado como sempre Olha que sofazão, gente Pra assistir o sapo dançante Sapo dançante Tut, tut, tut Vamos ver aqui Ai, que legal uma janelinha Que que é isso? Ai, o quarto do Mip Que no caso pode ser eu, né? Ai, que bonitinha eu Ai, me jogaram do berço Me jogaram do berço Gente, vocês são adultos Você não pode ir pro berço Eu sou criança aqui, ó Eu sou bebezinho Vamos ver aqui Que a cozinha... Vocês... Gente, essas cozinhas de você Tão chique Olha aqui Tem alguma coisa dentro da geladeira? Ai, eu vou pegar esse picolé Roubei Roubei Gente, olha o tamanho desse picolé Nossa, a primeira vez comendo picolé no Mip City Vamos ver se tem alguma coisa aqui, gente Tem um taco É taco isso aqui? Não sei se é taco, mas... Ok Deixa eu comer Comer, comer Não, eu tô invadindo a casa dos inscritos pra comer, né? Tipo... Tudo bom comigo? Nem lavo o prato Gente, olha que rica Gente, olha só Ela tem um abajur na parede Olha que estranho Não dá... Ah, eu queria sentar ali nesse cantinho Nossa Que legal Tem alguém com um carrinho aqui de criança Tudo bom? O que que tem aqui? Aqui Olha, gente, o quarto dela Nossa Nossa Nossa, nossa, nossa Tem muita... É muito legal o quarto dela Nossa, ganha até um hand spinner aqui Olha aqui essa cama, gente Nossa Um carrinho É um carrinho Nossa, gostei bastante Eu gostei Aqui tem uma lareira, né? Porque ninguém pode passar frio aqui no Mip Gente, olha a sala Que fofinha Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou top Topzera Olha a Nath Coelho aqui Olha a Nath Coelho Que é a Nath Que é metade elefante Que é metade coelho Então vamos aqui pra mais uma casa Gente, olha o tanto de pessoas que tem aqui Meu Deus Então vamos aqui entrar na casa da Lohane Santos 1 Bora aqui ver a casa dela A casa dela bem bonitinha por fora Que eu já vi ali Então vamos entrar Gente, aqui a casa dela é toda rosinha Super bonitinha Tá, vamos começar por esse lado aqui Como sempre Olha a TV dela é rosa A cadeira dela é rosa A cama dela é rosa O puff dela é rosa, gente Ela ama rosa Já deu de perceber isso Aqui tem a TV dela Que é tudo rosa Tudo rosa Aqui, olha O banheiro dela é tudo rosa, gente Encontramos uma Barbie aqui, não é mesmo? Aqui, olha só voltou um vaso sanitário Isso é rosa Aqui, olha a janela é rosa Tudo rosa Ai meu Deus Eu amo azul Mas eu gostava bastante de rosa Vamos ver o que mais Olha, as duas aqui já estão comendo, né? Kika e Nath já estão fazendo a festa Gente, olha só Eu quero provar alguma comida Eu quero provar isso aqui Um cafezinho, gente Eu adoro cafezinho Olha, o café é rosa também É tudo rosa, meu Deus Descobrimos a casa da Barbie Ai, um cafezinho Tomar um cafezinho aqui na casa da inscrita Tomando cafezinho na casa da inscrita Olha só que legal, gente Tomando café rosa Na casa da inscrita Super, super Adorei Tá, vamos ver aqui Mais um banheiro cor de rosa Ai, socorro Deixa eu ver aqui É o quartinho do Mip, gente É o quartinho do Mip Aqui, ó Que legal, que legal Tudo rosa, tudo rosa Olha aqui, tem até uma estrela rosa Jesus é muito rosa A Nath tá cantando ali Ai, meu Deus Deixa eu cantar aqui também É rosa pra todo lado Socorro Nossa, as voltaram até uma bomba ali Tá, tem uma piscina de bolinha Coisinha de pular Pipoca Não, não quero perder meu café Não quero perder meu cafezinho Meu cafezinho E pessoal Eu amei todas as casas que eu visitei Gente, desculpa mesmo Mas são muitas pessoas Pra eu visitar as casas Por isso que eu não pude Eu tentei aqui visitar todo mundo Misericórdia Tanto de gente Misericórdia E gente O server vai cair em 3, 2, 1 E... Caiu Vai cair, vai cair O server vai cair, gente E não tem como mandar salve Pra todo mundo aqui Porque até é meio impossível De ver o nome Mas se vejam no vídeo aí Todo mundo se vendo Todo mundo vendo você Todo mundo Ai, socorro Estou presa Socorro Eu fiquei presa na multidão aqui Gente, o server caiu Porque tinha muita gente Mas espero que vocês tenham gostado Comentem aí qual casa vocês acharam mais Mais decorada Mais legal É isso Um beijão a todos E fui